Música Primeira vez, passa sal Põe dois cabeiro Põe dois cabeiro Vamos lá, tudo vai lá Primeira vez, quando você passa Primeira vez, quando você leva Primeira vez, quando você passa Primeira vez, quando você muda Primeira vez, quando você passa 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 Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?